E aí, galera aqui é o YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal desse jogo maravilhoso, Jurassic World Sério, já tinha um tempinho que eu não tava trazendo ele pra vocês, mas calma, eu vou explicar, tava tendo uns problemas pra gravar, mas já resolvi Então se você quer vídeo desse jogo incrível, todos os dias aqui no canal, já vai deixando aqui nos comentários lá que eu quero muito pra ficar sabendo E claro, deixa que ela voadora no like, se inscreve no canal, clica no sininho que é muito importante Ah, e uma coisa, vocês devem estar reparando que meu cabelo tá branco, sim, eu cumpri o meu trato Vocês mandaram pra todo mundo o canal, o canal chegou a 200 mil inscritos antes de terminar o mês, muito rápido, já estamos de 214 mil, velho É muita coisa, então já vai mandando pra todo mundo pra gente chegar a 300 mil agora Pronto, trato é trato, tô de cabelo branco, mas enfim, vamos pro que interessa Olha, eu já tenho um tempo que não entro aqui, não vou mentir pra vocês É... tá até aqui ó, várias moedinhas pra eu pegar, vou até coletar aqui todas as moedinhas que eu tenho Acordem dinossauros, porque o loque dono do parque chegou! Tá, tá aparecendo umas mensagens que eu não entendo muito, tá vendo? Se eu clicar... ah, evoluir, será? Ah, é pra evoluir Tá, eu vou acelerar, beleza, vê resultado, calculando, tô evoluindo o meu... manjugassauro Olha ali, bonitão, agora ele tá em uma estrela, manjugassauro em uma estrela Aumentei bastante coisa dele, boa, ganhei até XP também Ó, olha gente, vocês tão falando muitas coisas... eu até tinha esquecido do meu pterodátilzinho bonitinho Tá, ganhei mais moedinha aqui também Olha, vocês tão falando muitas dicas aqui desse jogo Eu tô gostando pra caramba da dica de vocês E uma coisa que vocês falaram muito, muito, muito É que esse jogo não é compatível com o Facebook Tipo, não tem como eu olhar o parque de vocês Ou eu entrar, ou vocês me mandar coisas, não tem como Não é interativo como Jurassic Park Então eu tô pensando em continuar os dois jogos aqui no canal Mas aí eu não sei se vocês vão gostar Olha, uma coisa que eu quero fazer Vamos primeiro abrir os pacotes, que eu sei que eu tenho pacote pra abrir É... não raro plus, porque eu não tenho ainda Eu posso abrir o misterioso... não posso abrir o misterioso? Poxa, eu já era o que podia abrir Ah, posso Tá, vou abrir aqui Beleza, ganhei carne Acho que eu ganhei um dinossauro Tô vendo um dinossauro, tô vendo um dinossauro Ganhei DNA Ganhei... Ganhei um limonoceles Na verdade, a gente já tem uns dinoss... Ganhei pontos de lealdade Eu não faço a menor ideia pra que servem esses pontos de lealdade Mas, né, deve ser algo muito bom Tá É... Esses pacotes VIPs que eu não consigo entender Pacotes misteriosos VIPs Ainda melhores que os pacotes misteriosos e comuns Obter mais recursos nesses pacotes misteriosos VIPs Você pode até encontrar um dinossauro lendário Ah, entendi Mas tem que pagar 30 reais por mês Não quero pagar não, muito obrigado Não tô com dinheiro pra isso Tá, uma coisa que eu quero fazer É... tá pedindo pra eu clicar aqui Vou clicar E vou ativar Vou ativar Esse aqui é o que? Esse aqui é a produção de comida E isso aqui É o local de produção de DNA Você queria... você conseguiu Receba DNA grátis a cada 12 horas Os VIPs coletam atualização a este prédio De última geração Para ter uma quantidade maior de DNA Próximo Tá Já tá me pedindo pra comprar Não quero comprar Essas coisas eu pego muito pra comprar, velho Ó, os dinossauro que a gente tem É uma julgação O Triceratops O Tropignatus E o Tarraptor Olha que lindo Olha que lindo Eu fiquei sabendo que quando mais você vai evoluindo o dinossauro Ele vai trocando de cor Eu quero colocar dinossauros novos aqui no parque Eu quero colocar É... eu tenho... eu tenho dinossauros aqui no mercado pra fazer isso, ó Se eu vim aqui em mercados É... e vim aqui nos dinossauros que eu tenho aberto Eu tenho aqui, ó O Limonoceles O Labiront... Labirintodonte E aqui pra cá... Na verdade eu tenho mais dinossauro Eu acho que é nos outros aqui Carnívoros eu tenho... Ah, não, não tenho Pensei que tivesse Também não tenho Esse tem coisa de pesquisar que eu não entendo Ah, eu tenho que gastar mil É dinheiro pra caramba pra gastar, hein, filho Deixa eu dar uma olhada São só esses? Eu lembro que eu tinha mais um dinossauro Tá, eu acho que a gente pode conseguir dinossauro na batalha Então vamos batalhar Pra eu desbloquear Deixa eu vim aqui em eventos Eu tenho umas paradas que eu não entendo Que tipo, são esses eventos, tá ligado? Tem uns eventos muito da hora Que eu queria muito fazer Aprimora o parque até o nível 8 Parece que tipo, vai abrindo Quanto mais coisa eu vou fazendo Desbloquear em breve Então... Então pra gente fazer essas paradas todas Pra gente desbloquear as coisas Vamos colocar os dinossauros Deixa eu só expandir meu parque Vamos expandir mais pra cá Porque eu quero fazer uma arezinha Vindo pra aqui depois, ó Mas primeiro Vamos lá Vamos colocar o que interessa Eu quero vir aqui E colocar um dinossauro novo Vou colocar o labirindodonte Ou o limonoceles Os dois são répteis Se eu não tô enganado Acho que são, ó Não, na verdade são anfíbios Nem répteis são Porque répteis são todo mundo, né? São anfíbios Eu não sei qual que eu escolho Eu não sei qual que eu escolho Eu vou escolher pela aparência, velho Eu não sei Na verdade os dois eu nem conheço Mas eu vou escolher Esse aqui Vou escolher esse aqui Vou coletar Vou coletar Olha ele nascendo que bonito O nosso limonoceles É um lagartão Parece um crocodilo Tá, vamos colocar ele Vamos colocar ele Vamos colocar pra cá Eu não sei se... Eu acho que ele não é herbívoro Nem carnívoro Eu acho que ele não é herbívoro Nem carnívoro Ele é um anfíbio Então, na verdade é anfíbio Eles comem muitas coisas Eles comem planta ao mesmo tempo Aí comem ovo Eles tem uma alimentação bem variada Então, na verdade Eu não sei onde eu posso colocar Porque eu quero fazer pro setor Aqui, carnívoro Pra ali, herbívoro Mas eu vou colocar junto com o herbívoro aqui Até mesmo porque a gente não tem espaço Depois a gente pode trocar isso Então, deixa eu colocar aqui Beleza Deixa eu colocar nele Deixa eu dar uma olhada nele, né? Vamos alimentar Olha como que ele é Olha a carinha dele, meu amigo Conquista desbloqueada Classudo O que é classudo? É que ele é um animal de classe? Eita! O que é isso, velho? O bicho do nada caiu assim O que é que tá acontecendo? Tá, vamos dar uma comidinha pra ele Olha que da hora, velho É tipo Sobe um hangar de peixe E aí o bicho começa a comer peixinho Que legal Olha Que da hora Ele vem aqui, ó Começa os peixinhos pulando ali Muito da hora Tá, vamos botar o outro também Vamos botar os dois Se a gente ver como a gente bota Tá, eu preciso Não, eu vou botar aqui no meio Vou botar aqui no meio Deixa eu vir aqui em mercado Tá, eu botei esse aqui, né? Agora eu vou botar o labirintote Vamos acelerar Vamos coletar Beleza Olha só Ele nasceu aqui Lindo Olha, olha Ele é menor do que o outro Ele é menor e ele é mais preto Pretão Tá, eu vou botar aqui na frente dele Botar ele aqui na frentinha Na frentox Pronto Beleza, tá Vamos ver como é que ele é Eu tô muito ansioso Quero ver Nossa Ele é mais bonito, hein? Ele é mais bonito, hein? Caraca Eu gostei muito mais dele, velho Ele é muito mais bonito Vamos dar comida É a mesma coisa Sobe um hangar de peixe Ah, como eu falei Os anfíbios comem peixe Então a dieta deles é mais peixe Não deixa de ser carne, né? Porque é uma comida É um animal Então é uma carne Que da hora Gostei muito Gostei muito Ele parece um lagartão Achei muito da hora Tá, vamos vir aqui agora Eu queria saber É... O sinal de batalha 4 Eu só posso alcançar No nível 4, né? E eu tô no nível 3 Como que eu posso fazer Pra... Pra chegar A... O level mais rápido Se vocês souberem Alguma dica Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar ler Olha, pessoal Uma coisa que eu tava vendo Que pra evoluir Pra evoluir os dinossauros Que eu não sabia Eu preciso alimentar eles Frequentemente Toda hora E foi o que eu fiz aqui Com o nosso Triceratopo Lindo, maravilhoso E agora tá dando a opção De eu evoluir Então eu preciso comprar Um outro Triceratopo Vou acelerar grátis Vou coletar Que aí eu vou fazer Uma junção de dois E eu não sei Tipo, na evolução Ele pode ganhar É... Mais ataque E até mesmo Um coloração diferente Deixa eu clicar aqui nele Agora eu tenho, ó Pra eu... Pra eu chegar E evoluir Eu preciso chegar a esse aqui Até o level 20 Vamos tentar fazer isso Então Vamos lá Vamos lá Vamos dar comida Vamos dar comida Você falta um dinossauro adicional Nível 10 Pra eu ter no mercado Beleza Agora eu vou comprar mais um Pra botar nível 10 Pra juntar os dois E ficar nível 20 E eu pe... Deus... Eita E eu vou pegar outro de 20 E juntar Virar 40 Eu acho que eu entendi É mais ou menos assim Que vai funcionar Tá, deixa eu vir aqui Pera aí Mercado não Acabei clicando errado Deixa eu vir aqui E clicar em cima E agora eu tenho que chegar Nesse aqui no 10 Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa comida tá ótima Beleza Agora a gente só tem, ó Iniciar 40 A gente vai fazer uma junção Vamos acelerar grátis Ver resultado Calculando A gente pegou de 2 de 10 Vai juntar de 20 Pronto Agora a gente tem mais um de 20 Agora Eu acho que a gente pode pegar Esse de 20 Com outro de 20 Que a gente já tinha E juntar Pra ficar um de 40 Ou não Ah, eu tenho que subir mais Beleza Agora sim Agora sim Agora sim Agora eu pego o de 20 O de 20 E faço o de 40 Vai garoto Vai garoto Acelera grátis Vai garoto Ver resultado Calculando Coletar Vai Triceratopeu Meu Deus Ele ficou verde Caraca Ele tá muito bonito Velho Olha só A coloração Dele Gente Ele tá muito bonito Ó Quanto mais Ó Agora pra evoluir Eu gasto mais de comida Já que ele já tá No level muito alto Caramba Vamos fazer isso Com os outros dinossauros Velho Eu fiquei mal animado agora Vamos fazer o curta rápido Pro curta rápido A gente evoluir A gente precisa de mais um de 10 Isso aqui a gente não tem ainda Aí a gente não tem liberado Então vamos ver O que a gente pode usar aqui Vamos evoluir O máximo que a gente tem Aqui nesse Vamos ver se a gente pode comprar mais um Não Esse eu acho que a gente não pode comprar Mas esse Esse aqui A gente pode comprar Se eu não me engano Acho que a gente tem dois desse Do lima no sal A gente tem dois desse Temos dois desse Temos dois desse Vamos fazer uma junção aqui agora então Vamos lá Vamos coletar Sério Eu não sabia que tinha que juntar dinossauros Pra Pra aumentar os levels deles Tá Vamos agora usar Agora a gente tem que dar comida pra esse Pra ele chegar até o level 10 Vai lá Come o garotão Vamos lá Vamos iniciar aqui A gente tá gastando muito DNA Mas é Acontece É pra gastar mesmo Vai ver o resultado Calculando Vamos lá Quero ver se ele vai trocar de cor Mas acho que não troca Só troca depois do 40 É Tá normal ainda Tá numa estrela Pra trocar de cor Pra trocar de cor A gente teria DNA Caramba Caramba velho Faltou pro DNA Cara Faltou pro DNA Ah Sério Faltou Olha só Falta só um tanquinho Pra eu chegar Level 4 Pra Pra eu habilitar O Tá Eu vou clicando aqui Pra ver se eu ganho moeda Mas acho que moeda Não aumenta o level Aqui Eu preciso que eu aumente Esse level Eu preciso saber coisas básicas Que eu aumente isso aqui Que eu não faço a menor ideia Eu posso botar Um outro dinossauro Talvez Eu não sei Talvez um Mangos O Gassauro Deixa eu ver se Se tem algum outro dinossauro Que eu esqueci de olhar Não Não tem Eu posso tentar Evoluir Eu posso tentar evoluir Um O nosso Tropignatus Não sei Vamos dar comida pra ele Pra ele chegar até o 10 Vamos ver quanto que é pra comprar Eu não tenho outro Agora que eu lembrei É, então Eu não sei qual é o processo Que eu posso fazer O único dinossauro Que sempre vai ter É o terceiro atopo Que é o dinossauro inicial Mais básico Mas ele ficou Com uma aparência incrível Eu gostei pra caramba Sério Olha isso Olha isso Ele ficou meio amarelo Ficou muito da hora Ficou Um amarelo Amarelo não Ele ficou com amarelo nas pernas E verde em cima Ficou meio Brasil Eu gostei muito Desse jeito Meio Brasil dele Então pessoal Se vocês souberem Como que passa esse level aqui Porque eu não tenho nem noção E até agora Eu tô jogando E não descobri ainda Sério Porque eu quero muito liberar O próximo cenário De batalha 4 Que é muito da hora A batalha aqui nesse jogo Eu acho um negócio Muito bom Tá ó Presta atenção Se eu vim aqui Eu consigo ver os nossos dinossauros E são esses que a gente tem A gente tem um labirototonte Um limonoceles Que são dois anfíbios de água Temos um manjugassauro Que é carnívoro Temos um triceratops Que tá muito bonito Verde e amarelo Temos um tropignatus Lindo e maravilhoso E um tarrapto Esse tarrapto Eu quero muito focar nele depois Mas pra isso a gente precisa pegar Mais um DNA de tarrapto Pra juntar 10 com 10 E fazer 20 O tarrapto de level 20 Porque o tarrapto é legal Que ele troca de coisa Ele fica vermelho Fica um negócio muito lindo Eu já vi Ele Ó O nosso tarrapto tá 3 estrelas Olha Que legal Dá pra ver a estrelinha Ah na verdade não Ele não tem nenhuma estrela O nosso triceratopico Tem 2 estrelas O nosso manjugassauro Tem uma Esse aqui nosso tem uma Ou por que que nosso tarrapto Não tem uma estrela velho Vamos Ah porque a gente não tem Mais nenhum outro DNA Ah faz sentido É Isso a gente vai ter que resolver depois Mas pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito ter gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante Clica no sininho E sério Passa em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Porque se você não viu O meu cabelo É porque Você não me segue no Instagram Porque eu postei lá primeiramente Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, muda Falou E tchau Fui Tchau